O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva. O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva. O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva. O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva. O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva. O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva. O Tribunal de Recursos decidiu alterar a medida que são prisão preventiva.